Nossa, tá vendo como é grande a área verde? Esse monte chama-se The Peak, ou Pico, né? Ou Victoria Peak, né? Tem vários nomes caminhar aqui por fora. Olha o formato desse aqui. É o mini The Unique lá, o hotel de melancia de São Paulo lá. Bem vagamente, lembra? Se você quiser subir ali, tem uma vista, sei lá, alguns metros a mais do que a gente está, você tem que pagar extra. Meu Jesus amado, essa é a vista real de Hong Kong, hein, amor? Acho que quando a gente fala de Hong Kong, a gente não é uma dessa. É isso que a gente pensa. Gente, vamos virar com calma aqui. Olha isso. Nossa. Que louco. Que louco.